O que é o Tecido Inteligente? No mundo da moda, você vai ver agora a reportagem da Denise Barra. Nas passarelas, a moda desfila renovada a cada estação. Na plateia, não faltam olhares sempre curiosos, a procura de roupas que aliem beleza ao conforto. Se sentir bem com uma roupa pode ser muito mais do que estar na moda ou gostar do corte do tecido. Muitas vezes, o conforto de uma roupa é pesquisado durante anos dentro de um laboratório. Estes profissionais estudam as moléculas dos tecidos, modificam o DNA dos fios e assim criam tecidos inteligentes. Só de olhar estas roupas, não dá para ver quanta tecnologia tem dentro destes fios. Este tecido é tão inteligente que controla até o mau cheiro causado pela transpiração. O odor de transpiração, ele acontece porque existem bactérias que vão crescendo na pele e essas bactérias é que exalam o mau odor. O que o fio faz, ele controla o crescimento dessas bactérias para que ele não aconteça e com isso você tenha um material isento de odor. Claudinei Quirino não compete mais profissionalmente, mas ainda gosta de correr no fim de semana. E aí Claudinei, você sente diferença quando corre com esta roupa? Eu sinto diferença principalmente quando a gente fica suado, a roupa fica sequinha e o short de lá, ele tem uma sensação térmica muito boa. Ele é apertadinho, porém ele não atrapalha nada na performance, né? Na performance. E seu corpo está suado mesmo, a blusa não? Estou suado, estou molhado, estou seco assim, a camisa absorve bem. Então isso até é bom para a gente, você fica melhor, a sensação que você está mais leve correndo. Na época em que Claudinei competia, a tecnologia desenvolvida para os tecidos ainda não estava tão avançada. Se tivesse, quem sabe eu teria corrido um pouquinho melhor, né? A gente vê uma medalha de prato, pode ser ouro, né? Mas tá bom, agora para a nova geração aí, o importante é que eles vão ter essa tecnologia aí para as próximas competições. Michael Phelps ganhou oito medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim. Nas conquistas, o super atleta americano recebeu uma ajudinha de uma roupa especial. O macacão foi criado com colaboração até da NASA. Tudo pensado para melhorar a performance dos atletas na água. É uma roupa altamente elástica, ela gruda no corpo realmente como uma segunda pele. E essa compressão que ela gera por esse tecido altamente elástico, diminui sensivelmente a vibração dos grupos musculares, consequentemente diminui a fadiga do atleta. Além disso, a roupa é toda sem costura. Neste super traje de banho, até o zíper é diferente. O zíper, ele tem uma travinha que ele fica quase que junto com a peça, né? Então isso também é um fator que minimiza o atrito, que contribui com a hidrodinâmica. Além disso, a roupa, todo o tecido é feito um processo de uma aplicação de plasma patenteado, que deixa o tecido repelente à água. Então o atleta entra de um lado na água e sai do outro e ele está seco. Para confeccionar a roupa, foram analisados 400 corpos de nadadores profissionais, para que a modelagem ficasse perfeita. Está todo mundo falando, é o maior milagroso e tudo mais. Só que lógico, se você não estiver treinado, não há maior que vai nadar por você. É o conteúdo realmente que importa. Mas que ajuda, ajuda, você flutua um pouquinho mais. E chega um determinado momento na natação que não basta só o treinamento, né? Os pequenos detalhes vão fazer diferença no resultado final. O atleta olímpico Thiago Pereira reconhece a eficiência da roupa. A roupa te deixa mais limpa, te facilita mais. Então não dá para fazer uma média assim. Se você botar roupa, você vai baixar 3 segundos, 2 segundos, não dá. Mas que ela ajuda, ajuda. O problema é na hora de vestir. Aperta bastante. Vai colocar o mal e você já começa a ficar todo travado de tanta força que você faz para colocar. Mas ele realmente tem que ficar bem justinho no corpo para não entrar água, não entrar ar. Senão aí, ao invés de ajudar, vai acabar atrapalhando o nosso desenvolvimento dentro da água. É bem apertado, né? Para manter o tronco bem rígido, porque eu nada o crau. E é preciso de uns 20, 30 minutos aí para colocar. Este outro tecido protege contra os raios ultravioleta do sol. As pessoas que ficam expostas ao sol, sejam pelo trabalho que realizam, seja por uma prática de esporte, normalmente não aplicam protetor solar sob a roupa, apenas na parte exposta do corpo. Por isso, nós fomos buscar uma maneira adicional de proteção através de aditivações no fio, que criam um bloqueador aos raios UVA e UVB. E a última novidade é um tecido com propriedades terapêuticas. O fio tem microcristais bioativos que emitem raios infravermelhos. Dá para acreditar? Ele ajuda a diluir o ácido lático, que é o que provoca a fadiga muscular e aquela dor do exercício. Então, com isso, o atleta pode ir um pouco além, melhorar ainda mais a sua performance. O professor de educação física Ricardo Souza usa a bermuda para dar aulas e percebe, na prática, a ação do tecido. Uma roupa dessa melhora até a sua performance. Você não aquece tanto o corpo, você sente refrigerar mais rápido. Perfeito. E atenção, mulheres. Os criadores deste novo tecido tecnológico constataram que o uso diário por seis horas dessa bermuda ajuda a melhorar a celulite. Ele cria um aumento da elasticidade da pele, porque ele irriga melhor a pele. E com isso, você consegue atenuar sinais de celulite, que é sempre aquele fantasma para muitas mulheres. Como também ajudar a reter um pouco o envelhecimento precoce da pele. Na hora de fazer spinning, Carla até se esquece que está usando tanta tecnologia. Ela prefere reparar no corte e na modelagem da roupa. Eu acho que ela é ótima, assim. Ela absorve bem o suor, né? E ela é bonita, assim. Ela tem um corte bonito que deixa justinho. Mas mesmo ela sendo justinha, ela dá uma liberdade de movimentos que é ótima para o exercício. Foi-se o tempo em que roupas especiais eram coisa de super-heróis. Hoje, a tecnologia ajuda até o mais humano dos mortais. Assim como eletrônicos, que a gente hoje observa fazendo multifunções, a roupa também tem essa expectativa por parte do usuário. E aí 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 E aí